Música Morador dando bala aqui? Não mano, o cara que eu vi aqui é morador Tem um cara, acabou de correr pro bar ali, quem foi? O cara tá de vermelho, ele correu pro barzinho aqui da principal aqui mano Carro, começando mais o vídeo com vocês essa quinta-feira A gente tá ouvindo rajada aqui na favela mano E a gente não sabe quem é ainda, tô dentro da minha casa velho Aí quebrou mano, calma aí Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho Calma aí mano, agora eu tenho que ver pra onde você vem assistindo Você tá onde Patatila? Em secundária Tá, eu ouvi um barulho de Tiger, você tava de Tiger? Nem tinha Tiger Então eu ouvi um barulho de Tiger, passando perto da minha casa Deve ter um minuto mais ou menos, um minuto e meio Você tá no alto? Tô no chão Porra, é foda, eu tô de pistola Porra, defender essa porra aqui de pistola é osso hein mano Não dá pra mim sair da casa e ir correndo lá pegar a arma velho É que o cara tá aqui aí embaixo Tem alguém no bar? Cara, eu vi só um cara correndo de vermelho no bar velho Cuidado ele Falou que é ele pela linha do trem Tá, cuidado, mas pode ter gente lá também Você tá? Calma, calma, eu tô te vendo, eu tô te vendo Tô aqui na linha do trem Eu tô na minha casa Eu tô aqui na minha casa, você tá passando aqui Eu tô no trailer, atrás do bar Por que você tá correndo no meio da rua, porra? Cadê você? Tô aqui na minha casa, caralho Pô gente, vocês acham tranquilo eu levar um... Um Ijoys e umas armas pra ir? Mano, ele tá tomando tiro aqui dentro da favela, mano Tô tomando tiro dentro da favela? Como assim, Ijoys? É, porque a gente fez um assalto à joalheria E eu tive que guardar nos carros pra dar pulo Ah, pode vir, pode vir então Faz aí, rapaz Como que vai vir, mano? Tá dando tiro aqui, véi Faz aí, mano, sei lá Pala, tio, não foi você não, né, véi? Ah, não foi eu não, foi eu não Ah tá, não Você é... Tá palhaço, tá Tem coisa esquisita? Eu Vai brotar um cara chamado Wilbert aí Na favela? Ah, se ele vier agora ele vai morrer Porque tá dando tiro aqui Ué, mas... Tá, enfim Eu não sei se ele vai aparecer agora Mas deve ser daqui a um tempo É... É que é o seguinte A gente vai pegar aqui Que isso? Quatro, três caras correndo ali Que é esses três caras? Lá no bar Tá lá no bar correndo lá Três caras Dá uma olhadinha, ô Quem tá indo na rua? Eu tô no bar aqui, cadê? Tá aí no bar principal Bar principal Tem três caras lá Olha lá Se tiver com água pra matar Eu vi um cara correndo lá embaixo lá Foi você, ô, DV? Eu Deu a volta Tá indo lá pela parte de trás Pra tentar pegar de frente no bar Pegar a frente do bar Que isso? Ah, entendi, entendi Só enquadro pra te ver quem é Calma, mano Não vai matando, não Qual o negócio? Eu vou descer aqui Eu vou descer aqui Pra ajudar lá, calma Quem tá de moto? Eu não sei quem é a moto É essa moto que tava passando Quem é esses carros? Puta que pariu Esses carros do nada Que aparecem, mano Calma aí, calma aí Calma aí Que esse aí eu acho que eu sei quem é Calma aí, co Chefe Fala aí, irmão Fala aí Ô, ele acabou de chegar aqui, mano E aí? Irmão, espera aí, velho Espera aí Mas tá dando uns tiros aí, mano Não sei que sabe Você vai ficar aí ou não Tem como falar com o chefe aí? Essa aqui é a sua? Calma aí Só esperar, mano Ele tá respondendo, não Se esconder Agora a gente tá saindo Que ele pediu pra sair Dá o pé, dá o pé E você, irmão Você ouviu o chefe aí, não? Não, ouviu O que você tá passando aqui ainda, mano? Não, me esconde aí O cara falou pra mim sair Cara, eu já tava de boa Vaza, pega o táxi Vai embora, tio Beleza Calma aí, calma aí Eu vi barulho de Tiger, velho Tenho certeza Calma aí, rapaz Calma aí, bicho Tá tenso aqui, velho Eu vou pegar uma caca em cima Isso que eu vou fazer Isso sim, mano É ruim Vai ficar andando de pistola Pra ir pra cá, tio Calma aí Chegou com palhaço Mas é Vamos indo, vamos indo Vamos indo Já peguei aqui a casa Aí aqui, tio Mano, ainda acho que foi O idiota do patatilho Que meteu o louco, velho Eu tenho certeza Que esse idiota Deu a rajada ali E ia tentar achar Que é alguém Caraca, como você conseguiu Estar na minha casa, demônio? Você é marco Não consegui pegar Tudo Todos os bagulhos aqui, tá ligado? Tá Não, na moral Manda o papo, velho Foi você ou não foi Dessa rajada, mano? Foi eu não, foi eu não Pera aí Como que não, mano? Eu te conheço Se você Você ouviu as rajadas Você era pra estar procurando o cara Você tá aqui na minha casa Por quê? Eu tava procurando Não tem Pera aí, pera aí Deixa eu falar Deixa eu ver Sai a impressão Tô ligado que foi tu, mano Ah, eu conheço idiota, mano Quando eu dar um tirinho aqui Já quer meter barro em todo mundo Aí agora, do nada Ele virou um pai de santo aqui Tá de boa Vou dar uma volta por aqui Vou ver se eu acho alguém, guys Vou andar pela favela aqui Alguém foi recentemente Pela via principal pra favela aí Pra saber se eu impudir Não sei, velho Caralho que susto Malho que falo Não, pode vir Tá com o que? Você tá com o AK? Tô com o MP5 Com o Ijoys aqui O meu negócio, guys É o seguinte O meu jogo fica muito escuro De noite, tá ligado? E aí pra mim poder ver Ficar ruim no alto, velho Agora tem o pessoal Que usa o modo gráfico Que fica claro pra caramba Aí é desvantagem pra mim, velho Tá ligado? Nem é muita desculpa não É só nesse ponto Ah, Esquisito Fala Tá afim de fazer uma missão? Bora, qual a missão? Tá, eu vou confirmar aqui Aí eu vou... Já te dou toque Demorou, demorou O cara tava aqui na favela, mano É, então Falei com ele aqui Tô indo pra aí Tá Já tem uma missão pra gente fazer Calma aí, tio Deixa eu ver aqui Tenho certeza, mano Que foi aquele idiota, velho A gente tá no alarde todo aqui Por causa dele, mano Não tem que bater porcaria nenhuma aqui, velho Cadê a quadra? Cadê? Ah, guys Esse cara acabou de falar aí É um cara novo Tô com casaco azul, velho Esse cara é novo aí Daqui a pouco precisam conhecer ele também Casaco azul e moto roxa Como é que é? Como é que é o negócio? Tô de casaco azul e moto roxa Short preso Tá, tá Você tá vendo do jeito Que a gente gosta de meter bala Mas tá de boa, acho que daí Não, só pra confundir os caras Pode crer, pode crer Ah, tá Como você é novato Você já pulou da laje? Você não pode confundir vocês Você já pulou da laje? Já, já Quem confirmou aí Que ele pulou da laje? Eu não Tá mentindo aí Tá mentindo? Vai pular de duas, hein Pulei, pô É que vocês não viram Vai pular de duas laje Então vai, tá Tá pulou, né, mano Deixa quieto Eu acho que eu não sei, não Não é, mano Não vai ter ninguém aqui, guys Paguei e pula aí, mané É, vou dar um cortezinho aqui Vou esperar o coisa chegar aí, mano Não tem ninguém aqui Perto da PF aqui Perto da favela, hein Tem moto Tem moto Vou entrar na favela Sim, eu vou entrar na favela E agora Pode entrar, pode entrar Já tá voltando Já tá voltando Deixa eu entrar aqui Que eu já tô querendo Ele é atrás de ti Tá, entra na favela Entra na favela Entrei, entrei Tá de boa Vou passar reto aqui Vou descer aqui, hein Se eles forem invadir Não vou invadir não, né Não, não invadir não Vambora aqui, vambora Vou botar uma touquinha aqui Diferenciada na cabeça, tio Aí, ó Agora não dá nem pra ver Tá favela reta? Tá, tamo aqui na frente Tô na favela Ah, eu tô aqui Olhando aqui Mas eu tenho 90% de certeza Que um pai Atrava, Patatiro Atrava, Patatiro Vou guardar a joia ali no baú ali Eu matei Como? Onde? Você matou onde? Tá rajando, Patatiro Patatiro rajou Matei os dois da viatura Matamos os dois da viatura Não é só ele não Calma, calma, calma Não foi só ele não Calma Tá, eu vou lá na frente Ver o que tá acontecendo Eu vou lá na frente Não, calma Tô de azul, hein Não esquece Dá carona, dá carona Para, para Para, mula Falou que a PRF Tava iluminada de você Ou o Skip? Tava, pô Calma, Patatiro Entra Vai, vai, vai Não sobreviveu Não, pera Isso Não sobreviveu Cadê, cadê? Para, para Volta, volta Volta, volta Previveu de moto Passou na frente Volta, volta Vai, vai Então eles vão contar Cuidado, hein, mano Eles podem querer entrar aqui Nossa, pegaram o carro Da viatura Federal Pelo amor de Deus Patatiro é precoce, cara Pelo amor de Deus O que, paizão? Tá certo? Por que? Por que? Por que o cara falou que tava vindo atrás dele E não é rajou? Tinha ninguém na tela dele Já tinha entrado na favela Já, mano Pergunta por isso que eu não achei Ah, mas tava atrás de mim Do céu, mano Só fala merda Aê, cara Olha o carrinho aí, mano Aí, ó Belo carro Belo carro, mano Ah, vou andar um pouquinho Vai pra casa do caralho, tio Calma aí Quando é que você já viu um Corolla desse aqui? Agora eu vou testar esse Corolla Eu vou testar essa porra Ele anda em qualquer lugar, né? Vamos entrar nessa porra aqui Anda em qualquer lugar isso aqui Calma aí, ó Vamos fazer um teste aqui, ó Calma aí Eu vou subir uma montanha aí De 90 graus Com essa porra aqui Mandem tudo, mano Encosta aí, cidadão Encosta Eu vou pegar o blindadão lá Aê, a gente vamos ver quanto quiser Demorou, demorou Pô, sim Tá bem aqui na... Só vê ali o bagulho Tá indo aqui O cara ainda tá aí do mano nosso aí Que tava com um monte de joia e arma Tô ligado, tô ligado, irmão Cuidado com a polícia que tá andando aí na favela Posso ter, irmão? Posso? Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão, tio É a polícia É a polícia Caraca, doutor, avião só passou esse carro aí, viu Cê não tem noção Eu tava escondido que eu tava ouvindo o tiro Sou riso lá e passando Calma, calma Porra, velho Deixa eu ver se tem alguma coisa no carro da polícia Ah, não tem nem baú o carro Eu tive uma reunião aí com a prefeitura Deixa eles coisar ali, mano Enquanto isso aqui, vamos fazer um teste aqui com esse carro, mano Esse é o famoso Corolla Esse é aquele carro, tio É aquele carro, mano Vambora É o carro que anda em tudo Vambora, mano Vou andar por aqui Eu vou entrar com um bequinho aqui Calma aí, vou fazer uns testes, mano Já que é o Corolla Vamos fazer um teste Já guardei joia e tudo safe já Cadê, cadê Não tem nem um bequinho pra mim entrar, mano Aquele carro feio do caralho também Aquele carro pequenininho Costa, encosta Costa, tiozão Levanta a mão, tio Aqui pra você aqui, ó Vai, vai Aqui pra você aqui, ó Toma aqui pela janela Deixa eu pegar Valeu, valeu, valeu Ah, nós Quero ver depois você pular lá, hein Ué, como é que eles ligam essa sirene do caralho aqui? Você apertar aí uma vez Aí aperta a setinha do lado Tem uma setinha no seu teclado Faz certeza que é isso Eu acho que você é burra, hein, mano Não tem porra nenhuma disso Ah, pode ser, pode ser Caralho Metendo no louco esse novato do caralho, velho Bora, vambora, tio Vambora Vamos testar aqui É o corolão É o corolão Fui lá explicar o que aconteceu Só do que tá de... Eu tô aqui testando o corolão Tem que explicar o que aconteceu Pra matar... É, se não vai... Fala merda Tem que explicar nada, não, tio Manda passar de novo Ah, beleza Amanhã, Banco Central É bem forte, hein Bati ele, ó Caralho É, já tem um carrinho aqui pra gente fazer, mano Carro da pedra Começar aí, ó Começar a cobrar dos caras na rua aí Com esse carro Fecha o vidro e já era Manda o mecânico aí, tá ligado Botar vidro preto no carro já era Ninguém desce, velho O que é o negócio? Tô tiltando com o Silver já, mano Tudo que nós faz ele bota com o Pimim Mesmo quando nós tamo certo, tá ligado Tipo assim, o cara deu fogo aqui pra dentro Aí nós rajou, matamos Nós matou, tá ligado E o cara tá falando merda, hein Tá ligado, tá ligado Eu não tenho lógica não O cara tava atrás do nosso aí Aí ele falou que tava vindo Deu fuga aqui Que ele tava pertinho Mas eu acho que ele achou Que você tava metendo bala Tipo, mesmo o cara dando fuga Ah, eu acho, né, mano Mas tá de boa Você disse Fiquei o bala dele aonde? Foi bem aqui na frente? Não, a viatura passou ali Na frente aí eu devia Tá de boa, tá de boa Ele tava armado E com um monte de joia da joalha ainda Tá ligado É, é o céu É um belo carro esse aqui Vocês pegaram Gostei Pô, me leva lá pro principal lá Que eu acho que dá pra lutear os PM lá Onde que não é, matou Vai lá Tá lá no início? É, tá lá no início Vai lá, vai lá Vai rolar O DV, eu acho que dá pra lutear os PM Foi bem no comecinho ali Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Foda se tiver a polícia lá já, né Vamos ali A gente passa por PM também Tá na Mete esse doido não, velho Vê se tá dentro aqui Tá no chão, mano Tá ali no chão Você vai melhor se arriscar aí, mano Tá vendo Aí, faz a sua visão aqui Que não tá na área não, hein Cuidado Engraçado, guys O cara tá ali do outro lado E a gente não pode lutear, mano Ó, tá um aqui e outro lá atrás Eu tô vendo o outro lá Mas não pode não, velho Porque tem que tá dentro da favela, né Sim, sim, é Não pode não Ah, e essa rua aí nem tá na nossa frente, não A gente nem pode Sim, sim Faz sentido, faz sentido, faz sentido Entra aí, entra aí Faz sentido, faz sentido Entra aí, entra aí Vambora, vambora, vambora Faz sentido, cara Eita, porra Vambora, vambora Porra, você é doido, mano Nunca vi isso, pô Você vai matar o cara pra pegar a arma dele, velho Pode não O cara tá falando lá pro outro morro E aí, dependendo da quantidade Porque, assim, os caras da Escola Sei lá, pelo que eu tava me falando É É, roubava mecânico Matava mecânico, tá ligado Dependendo de como esteja o estado dele De relacionamento com lá A gente vai e vai passar esse cara Caso contrário Vamos aplicar, então, né É, é o cara aí que você falou, mano Você tem que pegar É, mas a gente vai esperar pra ter mais prova E que eu acho que não vale muito a pena Com as provas que a gente tem aqui agora No momento, tá ligado Tá, a gente é a polícia agora, mano Tem que ter prova Mano, a gente é meio que a segurança da mecânica, mano Que os caras fortalecem a gente pra caralho Sim, sim Obviamente, eles quase nunca precisam de um favor nosso aí, tá ligado Mas quando precisa, a gente tenta fazer bem feito, saca E os porra, mano Tinha que ver, viado O blindado lá tinha dado problema nas peças lá, tá ligado É, tô ligado, tô ligado Aquele problema que eu fui preso Você se lembra, né O cara foi praticamente sozinho lá de novo Fazia de novo o bagulho Se arriscando, tipo Tá ligado É um bagulho complicado Mas enfim, eu vou Aí a gente vai testar essa parada aí Pode que eu Testar o que? O carro? É, esse demônio aí, mano Ah, esse é famoso carrão, porra Viado, viado, eu acho que não é pra luchar, viado Porque ainda não tem as áreas vermelhas Dessa nova favela aqui, tá ligado Mano, mete o louco, mano Você sabe Eu falei lá com os caras lá E falou que não tem área vermelha, então Ah, então vai lá Pega o carro e tira o carro Vai lá, mate Qualquer coisa, eu acho que tomar o... Entendeu? É culpa sua É que pra mim não faz sentido nenhum, tá ligado? O cara tá ali na frente da favela, tá ligado? Tá na frente da favela Como é que a gente não vai pegar a porra do negócio Tá no nosso olho ali? Mas pior que o esquisito Você se lembra na favela antiga lá, velho? Porra, tá um passo da favela, mano Avenida é uma coisa, mano O negócio é que a gente tá aqui na favela A gente faz isso aqui, ó O cara tá aqui, velho Aí Você tava pensando em ver se não dá uma oportunidade pra eles mais próximos aí, tá ligado? Porque tipo, se der merda aí Se meter o pé alguém, alguém morrer, tá ligado? Os próximos seriam eles, tu entende? Não, mas eu tô querendo mais gente lá embaixo, mano Pra poder vender O problema não é só isso, o produto também tem que ter, né? Não tem aqui não? Acabou o produto? Aí, só falar com vocês aí Quando tem aqui, os caras querem que deixem aqui pra poder vender também, mano Aí não... Não, caça porra aí não, cara aí O cara aqui tá querendo comprar produto Aí, agora aí, ó Quanto você tá querendo aí, irmão? Tá com medo de pegar aí, mano? Tem quanto aí pra vender? Ah, deve ter uns 4 milhões lá, mano Você tá querendo tudo? Não, 4 milhões não Se tiver uns 150 mil aí, o que eu tô querendo aí Então é o que tu quer, né? 150 mil, dá um... Deixa eu dar um tempo ali, deixa eu ver Até que uma vez eu pedi 200 mil e não tinha, entendeu? Então, você quer 150 mil? É isso Então calma aí, deixa eu vir aqui Ei, irmão, vai fazer um cálculo aí Cada um é 750 Beleza, beleza Pra morador é... Pra morador é quanto? É mil reais cada um? Pra morador é 700? Eu já vou querer pagar mais uma... Mais um meizinho aí Que acho que já deve tá vencendo já Mais um mês, né, mano? Manda pra conta 25 aí, fictícia Quanto é que eu tenho que mandar? 150, mais um mês aí vai dar quantas? Não, não, manda um mês primeiro Dá 40, mano 40 por mês aí Deixa eu mandar aqui Manda aí, eu vou fazer o cálculo lá em cima Lá de suas 125 É 125 É, conseguiu pegar alguma coisa? Deixa eu ver Me passa aí, me passa aí Pegaram alguma coisa? Pegaram, mas pra caramba Demorou, boa, boa Vambora, vambora, guys Vamo aqui em cima aqui Se tu fez o cálculo, dá um papo aí, novato 214, droga 214, né? Botar tiro, que é a arma que o PF tinha AR15 Então demorou 214, mano Se esse novato fizer o cálculo errado O prejuízo é nele, mano Ó Caralho, e sim, hein? Essa é a arma que o cara tinha lá? É, mano? Caralho, agora é nossa Boa, boa, boa Deixa eu passar pro cara aqui, mano Irmão, vou botar tudo no seu carro aqui, demorou? Eu não sei se vai caber aqui Ih, a moto, mano Aí você meteu o louco também, hein? Eu tenho a casa aqui perto, pô Vamo lá comigo Não, eu vou botando aqui Você vai levando, mano Calma Beleza, beleza Calma aí Vai mandar ali Moto entrando Botei 20 na moto Vou te mandar 50 Beleza Só esperar aí que eu vou pegar Vai lá, vai botando lá Eu já vou pegando aqui, já Vai Me ajuda aí, me ajuda aí Cheguei Pega 70 Eu vou pegar 70 também É 214, né? Isso, isso Demorou Então vai ficar faltando só 4 depois Tá de boa Ah, tem mais que tá em dia Vambora Aí, irmão, certinho? Certinho? Valeu, valeu Caralho, levou o estoque todo, hein, irmão Vão usar aí, hein? Se for usar, você vai morrer aí, caralho Vem essas paradas aí, mano Vou distribuir lá De boa, de boa Valeu É nóis Pronto, guys Reveremos tudo que tinha aqui, velho O calopio tá aí? Auspício, mano Que que é? Negativo, copo Ah, não, caralho Ué, mano Você tá quer regular minha máscara agora, tio? É... Você é alguém agora, cara? Você quer tomar coronhada agora, caralho? Você é louco, caralho É, mas o irmão deles Você é louco, caralho? Final que esse carro aí é, velho Tá revendo Caralho Esses idiotas, mano É uma moto roxa aqui Caralho, velho Corolla cursando Corolla, rapaziada Boa, 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 boa Esse carro não quebra, não, porra, Corolla Tá com a molotó, velho, Corolla, mano Eu vou mandar o dinheiro pro calopio aqui, guys Só um segundinho e já volto aí Que eu quero ver o que os caras vão fazer, mano Já conseguimos vender tudo que tinha aqui, mano É verdade Ia fazer um negócio pra levar lá pra baixo Agora até que já era, mas tá bom Fala aí, fala aí Só, meu irmão, beleza? Tranquilo, fala aí É... Eu tava ontem aqui no recrutamento Aí... No final do recrutamento que eu fui o... Fiquei acho que em quarto, né? Que daí eu não consegui passar Aí... Aí o paizão trocou ideia comigo Sobre um negócio aí de uma boca lá na cidade Eu não sei como que vai funcionar aí Entendi, irmão, entendi Então... É esse rapaz aqui mesmo? Então a parada é o seguinte Tem um... O olheiro lá, tá ligado? Tem um ponto lá na cidade Que a gente toma conta lá E aí a gente tá precisando de alguém pra tomar lá agora Porque o rapaz... Cuidado aí que Corolla pode tudo Infelizmente não vai poder tomar conta lá em mais Então... O que 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 acontece? A gente pega os produtos Bota na sua mão lá em baixo Você vende A gente dá uma porcentagem em cima disso, tá ligado? Uhum E aí quando também você precisar de ajuda Você dá uma ligação A gente vai lá e ajuda, tá ligado? Mas aí é o seguinte É... Eu vou ter que checar Eu vou ter que checar Pra saber quantos que saiu de lá, mano Porque... Ah, mano, Corolla pode tudo O... O Mandrake saiu lá, né? Então... Eu acho que o Mandrake se pá Não foi... Que o resto era daquela... Daquela rapaziada lá que você tá ligado É o que eu tô falando, né? Eu acho que... Sim, mas o Mandrake falou pra mim Que se ele passasse nesse teste Ele falou que ainda ia ter uns caras lá Que era pra ajudar lá em baixo também, tá ligado? Ele ia continuar ajudando É, então... Tem que falar com ele Mas ele faz assim Tipo... Só pega o número dele, tá ligado? Tipo... Pra... Pra manter contato E aí tem o outro lá também Que depois tem que pegar De boa, de boa Faça seu nome aí, irmão Meu nome é Guilherme O meu telefone é 906-551 Fala de novo o número Ele que vai ficar lá em baixo O número é 906-551 De boa, deixa eu dar um toque aqui em você Fechou, deixa eu ver se eu chego aqui Chegou aí? Aí, chegou, mano Chegou Então tá de boa, irmão Tá adicionado aqui Assim que a gente resolver essa parada aí Aí eu te dou um toque, te digo aí pra gente resolver, de boa? Fechou, irmão Demorou, demorou Valeu, valeu Eu posso salvar lá o contato com o... Qual o nome lá? Bota lá, é... Camisinha, mano Camisinha Camisinha, fechou Demorou, bota lá, bota lá É, né Só botar feião Valeu Tem que resolver isso aí depois Depois que falar com o Mandrake, velho Que ele falou que é a... E ainda tem algumas pessoas lá ainda, né? Então tem que ver com ele primeiro, é isso Vamos fazer o que agora, mano? A gente vai testar esse Corolla aí Falaram que ele é um fodão, né? Não, só atacar fogo, né? Falou que é o fodão, carro do foda É armado? É mano, veem alguns aí, esimerkos aí Mas não precisa vir todo mundo não É armado, carreg blamed Não, 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 nãoТo nourģ Não, 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 não Tá doen meget Cé documentary Nau, você táuser um maluco, velho Vai para onde, paizão? Bora, bora, entra aí E o Corolla resiste o patatismo Ele entrou, quebrou o vidro, mano O Corolla não resiste a mim não É o que, Lel hä recoque? Onde a gente vai? Tão, vai testar, aonde? Vamos lá mais pra... Palmann, ninguém tem o Colet Zé agora Mano, temos duas opções, mano. Tem um aeroporto, não é melhor não? Uma área governamental, tá ligado? Lá perto do antigo catavento. Temos armado? Temos... É, não, pode ir com os armados, sim. Temos o laboratório da Omani. E temos lá perto de Palheto B. Laboratório, laboratório. Entendeu? Vamos pro laboratório? Aí, onde tem vaga pra mim? Onde tem vaga pra mim? Sobe aqui no sul, gente. Bora sequestrar uma extinta pessoa. Calma aí, mano. Calma aí, onde a gente vai com esse carro, velho? Meu Deus, onde a gente vai com esse carro, mano? Esse carro não pode sair daqui, falaram, porra. Eu e o patatinho tá armado aqui, mano. Eu tomei tudo, tô de AK aqui, mano. Pô, deixou de... Eu queria um colete, mano. Eu tô desarmado, mano. Se quer acabar de ferro, você passa a arma pra mim. Não, mas AK não adianta. Tem colete pra casa, não? Tenho não, mano. Nem se eu tivesse, eu te dar. Não, é a comparsa, eu. Tenho não. O cara acabou de falar aqui que a PRF tá lá na fazenda, hein. Pô, e se nós bater Corolla com Corolla, o que será que dá? Mano, vamos testar no aeroporto, velho. Vamos testar no aeroporto que é melhor. Ó, vai dar por isso aí daqui. Mas pega a visão, no aeroporto só tem um bagulho, mano. PM é mais frequente passar lá, né? No laboratório da Umani é fechadinho, né? Mas e até nós chegar lá? E até nós chegar lá? Não, mas é só seguir reta. É só seguir reta. Vamos no aeroporto aqui mesmo, velho. Sei lá. Eu acho pra ter... Ó, você quer com emoção ou sem emoção? Aeroporto. Com emoção. Não vai até no laboratório então. Com laboratório. Isso vai dar ruim, velho. Meu Deus do céu, velho. A gente tá com o carro da pula. É hoje que não faz mais oito AK? É hoje que a gente vai perder tudo aqui desse jeito. O cara é muito burro, velho. Tá de sacanagem, mano. O MGE, o MGE. Não, eu não falo nada. Ele quer o chefe, mano. Eu dou um papo que é melhor aqui. Ó, vamos no aeroporto aqui, velho. Na moral, velho. Eu acho melhor aqui. Bom, então. Vamos no aeroporto mesmo. Ah, queria com emoção, mano. É, emoção não, mate. Porra, tá metendo no louco, né, velho. Olha a velocidade desse carro, mano. Ele tem uma arrancada boa, tá vendo? Olha isso. Faz o seguinte aí, mano. Ô, Esquisito. Eu. Vamos colocar pressão nessa porra daí, viu? Deixa eu descer daqui primeiro. Por que, tio? Fica junto, mano. Vamos fazer uma batida aí. É pra esse aqui em quatro, não fica? Eu quero ver se essa porra ainda anda. Como é que é o negócio? Vamos dar uma batida de traseira nele aí, tá ligado? Tá metendo no louco, porra. Não, meu filho. É pra não sentar o aço nessa aí. Ué, mano. O cara... Esses corolos aí faz de tudo. Eu quero ver se depois dessa porra ainda anda, meu pai. Eu vou descer. Descer. Ah, isso vai meter o louco. Não, não, não. Vamos fazer o seguinte. Você vai bater em movimento, mano. Então vamos embora, então. Devagar, velho. Devagar. Um otário vai morrer hoje. Bora, 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 bora. Meu Deus do céu. E é devagar, mas só na encostada, tá ligado? Ué, você tem que chegar no carro, por favor, né? Ele não vai chegar no carro. É, mas... Então, você tá falando com o VK com o Lúcio. O VK com o Lúcio é gordo. Ninguém quer ter a ver com isso, mano. Vocês vão me acertar se você me pegar, filho. Eu tô fazendo com o VK com o Lúcio. Eu tô fingindo de polícia, mas tem que me acertar, filho. Vai lá. Vai. Pof, testa aqui perto de nós, pô. Pra gente ver. A gente vai, vai voltar aí, calma. Viatura, viatura. Sirene. Viatura? Sirene. Foi vocês que ligou? Não, não foi eu, não. Ah, mete o louco. E também, eu vi também. Porra, é foda, hein, mano. Deixa eu, vai, vai, vai. Quer meter o pé? Vamos fazer mais perto da nossa favela aqui. Chega aqui mais perto aqui, velho. Mas não dá pra fazer isso. Ô, Andrake, fica aqui dentro aqui. Vamos fazer mais perto da favela que é mais seguro, né, velho. Sim, sim. Porra, vem eu pulo aqui, mano. Se eu vier aqui, eu pulo aqui, tá ligado? O carro deles pula isso aqui, só lá. Pula. Porque eu já vi pular, tá ligado? É só isso aqui, ó. Pula. É isso aqui, eu já vi. Vem, 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 vem que dá. Eu já vi. Raja a viatura aí? Não mete louco não, calma. Não, continua testando, continua testando, só que é aquilo. Não, deixa eu descer. Continua testando, só que fica bem próximo à favela, entendeu? Tá porra, já tá testando, caralho. Tem que tirar os caras de fora. Meteu louco, já tá testando, velho. Pera, paizão, pera, pera, pera. Descendo. Mano, foi fraco, mano. Foi fraco. Você arrancou a porta aqui já. E o idiota caiu aí. Fiquei necessitado de chão aí mesmo. Vai, mano. Já tô devagar pra ele coisar, mano. Para. Dá pra continuar, tá vendo? Vai devagar, mano. Eu tô devagar, mano. Dá pra bater a porrada, isso aqui explodir já era nóis, porra. Eu tô, ô, eu tô devagar, mano. Aí, se vim pro lado da pista aqui vai tomar rajada, hein. Já tô avisando. Vai tomar rajada. Vai tirar, hein. Olé. Olé. Pode rajar pra ver se aguenta mais? É. Olé. O último amigo que fizeram isso, a gente quase foi pra vala, mano. Só acho que era bala de fichinho. Isso. Fora o pneu. Olé. Olá. Fora o pneu do Insurgent. Olá. E agora se eu bater nele? Ei, não dá pra caralho, né? É, 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 é cirandinha, cirandinha. É, mano. Ai, eu aqui. O Corolla é mais forte que esse Insurgent. Meleca feita abaixo. Tá, agora eu farei de ver de longe. Vai lá, Patatira. Sei que é um cara piloto aí. Ah, o Esquidito saiu com vontade de dar um tiro na cara dele. Bora. Patatira agora, vai lá. Patatira agora, vocês dois. Vocês são bons, vai. Tiro, posso te machucar. Vai pra casa do caralho que eu vou ficar. Daqui a pouco eu me encerro. Patatira, Patatira. Pode seguir, Patatira. Pode seguir, Patatira. De frente, de frente. Finge que estamos numa fuga. Finge que estamos numa fuga. Vem. A gente também não. Esse aqui é lá. Vem, vem batendo em mim. Vem batendo em mim. A unidade aí de PRF tá bordando mesmo aí do Insurgent. PRF no QTH. Deixa eu só virar pra cá. Vem, vem, vem. Agora vai. Meu Deus do céu, olha a merda que vai dar. Vem com tudo em cima. Vem com tudo em cima. Vem com tudo. Vem com tudo. Eita porra. Caraca, que carro é esse, mano? Carro de titânio, essa porra não quebra? Tô falando, mano. Essa porra é de titânio. Olha isso, mano. Carro não quebra, cara. Que... Mas o Corolla já tá lento já, mano. Que isso, mano? Agora para, agora para. Agora para, mano. Já era, já era, já era. Não é que a gente bate-bate não isso aí, porra. É, porra. É, porra. Os caras fazem, porra. Que isso, mano? Já tá bom, velho. Carro, mano. Porra. Pera aí, vamos de encontro agora. Nossa, vai dar ruim. Faz isso não. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim isso daí. Já quebrou os bergs já, mano. Vai dar ruim. Meu pai do céu, velho. Olha isso, velho. Puta que... Aí, pera aí. Ele fez um teste aí. Quem deu sirene? Sai do carro aí. Quebrou, quebrou, quebrou. Sai do carro, 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 sai do carro. Quebrou. Nossa, tô com um dedinho de vida só, viado. Do F.A., mano. Agora, rapaziada, bem-vindo aí. Bom, guys, estão acompanhando aqui eu no Instagram. Estamos aqui para mais um episódio de Monster Truck. E dessa vez vamos estar destruindo o Corolla of Rodin. Meu Deus do céu, olha a merda. Olha a merda, velho. Tá preso, velho. Puta que... Deixa nós rajar, velho. Deixa nós rajar, caralho. Deixa nós tacar molotov. Eu não tenho nem munição dessa porra, vocês querem ficar com a gente na toa? Não, não, não. Vai explodir aí perto de vocês, vocês vão morrer aí, vai, fica aí. Vai pra favela porque você tá molotov. Vamos querer reparar de novo, como vai ser? Acho que já deu teste, ninguém aqui é profissional em consertar carro de polícia, não. Vamos ver de perto, vamos ver de perto. Olha a merda que eles estão fazendo, olha isso. Meu pai do céu, velho, olha isso. Vai tomar aula. Essa porra vai explodir, mano. Tô mancando, mano. Olha isso, velho. Não sei nem como é que você tá vivo, sua mula. Vai ter de frente com um carro desse, cê é doido, velho. Pode tocar tiro agora não, hein, mano. Boa, boa, boa. Aí vai chamar só a polícia. Ó os caras, os caras. Vai dar ré no carro ainda, mano. Vai esconder, ah, ele tá escondendo atrás da grama, ó lá. Tá escondendo, ah. Belo teste. Aí que é legal, pô. Aí, rapaziada, quer tentar desmanchar? Caralho, vocês vão me deu louco, hein, mano. Vamos desmanchar veículo alugado. Fica aí dentro aí, patrinho. Isso, fica aí dentro. Quem não fica indo e voltando. Esses caras tão procurando merda, mano. Olha isso. O teste já foi feito, guys. Eu vou dar um cortezinho aqui. E a gente vai fazer alguma coisinha na rua aí, mano. Tá ligado? Sai dentro da favela um pouquinho. Já volto com vocês aí, mano. Olha a merda que tá dando isso aqui atrás de mim, velho. Meu pai do céu. Meu Deus do céu. Caralho, velho. Olha a merda, velho. Caralho, isso aqui vai ser até a thumb do vídeo, velho. Meu pai. Caralho, você tá freando? Caralho, acho que aqui não sai mais, velho. Calma aí, sobe sim. Só que só de frente, entendeu? Aqui na frente ele vai... Nossa, vai devagar. Na frente ele vai... Tu acima, tá vendo? Meu Deus do céu, vai devagar, mano. Caralho, vou sair de perto dessa porra. Isso sim, mano. Tá louca. Que a puta sabe a merda que explode aí. Tá saindo fumaça, vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Você tá falando do Corolla, mano. O Corolla tá saindo fumaça preta, mano. Vou sair fora. Sai daqui, então. Deixa eu sair daqui, vai. Vai explodir. Não, não, para, para. Agora tá te caí, agora tá te caí. Meu Deus do céu, vai explodir. Mano, é pra explodir essa porra? É, mas não com o cara dentro, né, porra. Sai, então. Tu vai morrer também, o carro. Você vai explodir, porra. O carro agonha. Todo blindado, velho. Olha isso aqui, guys. Olha isso aqui, mano. Caralho, sou. Puta que pariu, velho. Aquela vez que tu me deu um soco. O carro em cima do APRF, velho. Meu pai do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Ai! Meu Deus do céu, velho. Puta que pariu, velho. Tá de sacanagem, né, mano. Eu tava no ouvindo aqui, velho. Que Corolla é esse, mano? Continuando de furora. Caraca, a Corolla não acontece nada com a Corolla, né? Será que você tá porra no furopinho ou não? A pior é que eu dei uns tiros ainda, hein. Caraca, porra. Pode ser o seguinte, alguém pega a molotov lá. O resto... Alguém pega a molotov lá, pega a molotov lá. Você é doido, mano? Que Corolla é esse? É o seguinte... Fala aí, fala. É... Tá acontecendo o seguinte, o pato atirou e tá alubrando demais, entendeu? É... Já veio... Um rapaz aí de vir falar comigo, tá ligado? E consequentemente a gente vai botar de fogueteiro. Vai ser a nossa última vez antes de passar ele, tá ligado? Entendi, entendi. Vai rebaixar ele no fogueteiro. É, porque ele tá dando muito prejuízo, tá ligado? Ele só quer saber de fazer as ações, não tá trazendo lucro, nem vendendo mais taco, ou não tem produto, tá ligado? É... E aí, consequentemente, a gente vai rebaixar ele pra fogueteiro. Só que temos um problema nisso. Ah? Temos duas pessoas aí de vendedor que tá se destacando muito pra assumir o gerente, tá ligado? Que é você e o Alec. Entendi. Então, eu e o Calopa, a gente tá na dúvida em qual colocar, tá ligado? Eu não sei se isso consegue entrar no consenso aí entre vocês dois, sei lá, tá ligado? Ah, cara... Sei lá, mano. Vê aí quem tá vendendo mais, caralho. Eu vendo pra caralho. Eu vendo aqui, vendo de outro lugar. É, não, então, é, tu vende pra caramba, mas o Alec, ele já não vende tanto assim, mas ele colaborou com esse bagulho da corrupção, tá ligado? Ele ajudou no mais parado, mas assim, por fora, entende? Aí, por isso que a gente tá na dúvida, entendeu? São dois que, assim, tão tipo igualzinhos na quantidade, tipo, no patamar, tipo, de se destacar, tá ligado? Tá, tipo, 10 para 10 ambos, entendeu? Aí, a gente tá na dúvida aí. Eu queria, pra não ter que arrumar treta, não ficar ninguém olhando com o cara feio pro outro, ver se eles conseguem entrar em um consenso, vocês dois aí, tá ligado? Pra ver qual que vai pra gerência aí, entendeu? Entendi, entendi. Pra falar com ele lá, então, tá de boa. De boa. E como é que você vai resolver esse negócio do patatino? Cara, ele vai rebaixar ele pra fogueteiro, se ele continuar, tá ligado? Porque, tipo, mano, antes lá, naquela... Antes de demolir aquela outra favela, a gente vir construir essa, ele não era assim, cara. Ele não dava um pio, ele... Ele era um cara que, tipo, ficava caladinho na dele e só fazia tudo que a gente mandava, tá ligado? Agora eu não sei o que que é, se tá achando que tá com intimidade pra caramba, entendeu? Sei lá, tá ligado? E aí, consequentemente, tá aloprando aí, entendeu? Entendi, entendi. É, você tem que falar com ele, chamar todo mundo e falar que vai rebaixar. Quem é aquela porra lá? O MG, ele... Ele, tipo assim, ele não vai... Ele é, tipo, ele concorda às vezes com as coisas do patatino, mas ele não vai na onda dele, tá ligado? Entendi. É, por isso que a gente tá segurando ele ainda, ele... Quando a gente chama ele pra fazer os mobilios, ele vai, tá ligado? Então, ele é mais de boa, mas a questão é mais o patatino mesmo, tá... Entendi, entendi. Aí, se você decidir lá, tá ligado? Depois a gente troca uma ideia em geral aí, tranquilo. De boa, de boa, de boa. Deixa eu ver aquela porra ali, tem alguém que tá querendo alguma coisa. Tá sem produto, mano. Não chegou nada aí, velho. Eu vou comprar agora, mas antecipar, depois o calor vai lá e me vai. De boa. Só tem essas plantações aqui que ninguém usa. Deixa eu ver aqui, guys. O que ele tá querendo ali? Aí eu dou um cortezinho, já vou pra rua, mano. Cê é louco, eu vou ficar parado aqui, não. Fala aí. Fala. O que que é? Só roubar a peça, mano. Tá comprando? Tira essa porra, descapacete, essa máscara, irmão. É, isso que é foda de falar, mano. Porra. Mas a máscara, se eu tirar, tá foda, mano. Vai saber que tá contaminada aí, mano. Tá, não. Pode tirar, irmão. Qual que é o seu nome? Meu nome é Marco, mano. É Marco, né? De boa, de boa, irmão. Tem nada aí, não, mano. O que que cê tá querendo vender aí? As peças de carro, mano. E qual as peças cê tem aí? Ah, tá ali na casa, mano. Se quiser, posso dar um pegado ali pra te ver, mano. A gente não tá comprando muitas peças agora, não, mano. Mas é turbo? Tem turbo? Acho que tem uma. Tem uma. Só que a turbo tá do carro, meu amigo. Pode crer. Faz o seguinte, junta mais lá, depois cê vende isso aí, mano. Que aí agora, agora tá meio difícil pra pegar agora. Tá ruim a coisa, mano? Como assim? Tá ruim a coisa aí pra comprar, mano? Não, irmão. Só junta mais, depois a gente compra, irmão. Tranquilo, tranquilo, mano. Vai lá, vai lá. O dia é bonito, né? É. Sobe na moto aí, mano. Pode ir lá. Tô vendo que tá meio nervoso, mano. Que que é, irmão? Tá meio nervoso. Caralho, você tá fazendo muita pergunta, hein, mano. Vou te dar uma bala daqui a pouco, hein. Que isso, mano. Sobe nessa porra e vai embora logo, caralho. Eu sou morador, mano. O problema é seu, mano. Sobe e vai logo. Que isso, mano. Não pode ser agressivo assim com as pessoas, mano. Porra, vou dar uma bala aqui em um logo, hein. Vai fundo, mano. Vazou, vazou. Porra, cara chato da porra, mano. Que que houve? Porra, fazendo um monte de pergunta, porra. Tá passando jornalista. Ah, deixa eu dar um cortezinho, mano. Sai dessa favela um pouco, já volto, mano. Chegou meu Uber. Chegou meu Uber. Voltando aqui, vambora, mano. E aí, irmão? Opa, o senhor que é o Toião? É, Uber aí, mano. Valeu, valeu. Só voltar, hein, mano. O que o senhor gostaria de... Cara, ali na cidade, ali, mano. Na garagem, tem como? Tem, claro que tem. E quanto é que vai ficar isso aí? Vai ficar aqui, hein. Caralho, é caro pra porra, hein, mano. Que queira que aqui era pra ser mil, mas é aqui como, tipo, é mais perto, não é? A cidade em si, lá. Por que mil, irmão? Cê é louco? A gente vai dar dois quilômetros, velho. Tem gente que cobra mais caro, tá? É, regra. Não existe regra, não, filho. O carro é seu, irmão. Cê cobra o que cê quer, tio. Pode ser. Pode ser 200, então. Tá bom. Ah, é contigo, irmão. Cê que sabe. Acho que 200 é o valor correto. Tá até alto, mas pago também, mano. Caralho. Eu não fiz que eu ia pegar que a sua filha. Eles cê já tão pegando o carro top assim, né, mano? Olha isso, velho. Carro sem batida nenhuma. Carro inteirão. Cê dirige bem, irmão? Sim, sim, mas tem uns problemas de mente que eu preciso. Pode crer, pode crer, mano. Sempre o problema deles, né, mano? Nunca é seu, né? É, mano. É, mano. É, mano. Cê sabe se a concessionária tá aberta, mano? Tenta, tava lá agora. Até depois da viagem eu vou lá, mano. Pode crer, pode crer. Então faz o seguinte. Vai direto lá, mano. Fala, velho. Vai direto lá na concessionária, lá. Vambora, garra. A gente tá com dinheiro pra caramba, velho. A gente tá com meio milhão. Meio milhão. Então, saca. Meio milhão. Meio milhão dá pra pegar um carro top, não dá? Meio milhão. Ah, falar que não, mano. Mano, cê acha qual o carro top, mano? Qual que cê acha com o carro assim que... Não, mas moto eu tô ligado. Eu vou querer um carro, mano. Esse carro aqui, cê acha que ele é bom? Mano, eu vou trocar ele, velho. Ele não é muito bom, não, tá? Ele não pega muito, assim, muita velocidade. Ah, pode crer, pode crer. Então é isso então, né? É, eu não pego muita velocidade. A única coisa boa dele é que ele é quatro portas, né? O lugar com a cabeça do cara aqui, quer ver, olha só. Então, mano, mas você me cobrou duzentos conto, correto? Correto. E se você for até lá na loja de carros, e depois me voltar na favela, e depois me trazer aqui na loja de carros de novo, e pegar meu carro aqui na garagem, quanto é que fica? Pera aí, quantas viagens você vai fazer nisso? Ah, eu não sei, deixa eu ver. Vou lá, volto, vou e volto umas quarenta e oito. Quarenta e oito viagens? É, quanto é que dá multiplicado por duzentos? Lembrando que tem um desconto se pagar à vista. Tudo isso a gente pode fazer por seiscentos, então. Seiscentos reais? É, é. Quarenta e oito viagens? É. Que é isso? Tranquila, tranquila, velho. Você estudou bem, Matheus. Calma aí, deixa eu ver se tem dinheiro na mão. Tem dinheiro na mão, calma aí. Deixa eu enviar pro cara aqui, velho. Enviar duzentos. O senhor vai querer, então, que eu te leve aqui? É, calma aí, é. Aí depois você me leva ali umas quarenta e oito vezes por seiscentos reais, calma aí. Pra comprar aí, eu paro que você quer comprar, mano. Tá de boa. Então, que pariu. Fazer quarenta e oito viagens, o cara falou seiscentos reais. Eu posso trocar de moto ali? Eu posso trocar de carro? Aí eu te levo lá na moto. De boa, de boa, de boa. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu só vou esperar aqui. É, nóis, é, nóis. Fala, doutor. Opa. Tá vendendo carro aí agora? Tô, doutor. Tô, doutor. Eu tava querendo comprar um carrão aí, tem como? Qual carro é esse? Então, tava em decisão ali que eu dei uma olhada num catálogo. Não vou ali dentro, não vou ali dentro. Vamos ali. Eu tava olhando um catálogo ali de bastante carro que vocês têm aí, tá ligado? Positivo. E aí o carro que mais me chamou atenção assim pela pela boniteza foi o Escort. Você tem o Escort aí, mano? De trinta mil, né? Exatamente. A gente tá com dinheiro, tem que comprar, né, mano? É, isso aí. Isso aí, eu tenho que gastar dinheiro com o carrão, filho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. De boa. Vocês devem estar me xingando pra caralho agora. Mas eu vou comprar esse Escort. Eu não tenho esse carro ainda, mano. Esse carro eu não tenho ainda, BR, mano. Escortzinha top, velho. Escort 30 mil só. Vou dar uma equipada nele e deixar com vitrão. É o quê, senhor? Vai querer ele mesmo? É, o Escort, Escort. Só fazer uma anotação aqui antes. O senhor. Guys, eu tenho uma informação. Eu faço o passaporte aí. 25, senhor. Tem informação que um cara daqui, ele passa informação pros caras lá de cima, do outro morro. Então eu tô achando que pode ser esse cara aqui, tá ligado? Então eu vou passar menos informação possível pra ele. Ele é isso aqui e ele é mecânico também, esse trouxa aqui, ó. Eu acho que é ele. Eu não sei. Eu não tenho imagem do cara, só sei que é um cara aqui, né? Então eu tenho que passar menos informação possível. Então eu ando a seu? Isso aí, ó. Aqui a chave dele aqui? Isso aí, isso aí, ó. Certinho? Certinho. Muito obrigado aí. Beleza. Qualquer problema eu posso trazer de volta aqui, né? Pode, pode, pode. De boa, de boa. Seu doutor, daqui a pouco eu venho aqui pra pegar a moto, beleza? Tranquilo, tranquilo. Aê, mano. Vamos lá pra sua viagem? Bora lá, bora lá, bora lá. Uma boa noite a todos aí. Bom trabalho aí. Boa noite, boa noite. Pior, né? 18 horas ali embaixo. É 18 horas, né, mano? Além de burro na matemática, burro em português também. É o quê? Não sei. Nem lembra o que eu falei? Ah, pode. Às vezes você fala as coisas, você nem ouve, né? O que você ouviu, né? Às vezes nem é isso aí que você falou. É, isso aí, mano. Tá, mano. Mas é tipo assim, eu queria ir pra garagem. Ah, você falou que você queria ir pra favela de novo e voltando? Não, não, não. Pô, pra garagem, mano. Ah, fechou, fechou. Aí na garagem a gente para por ali mesmo. O cara todo bugado na cabeça aqui, velho. Puta que foda. Vem, tem muita correreia lá na favela? Eu não sei, mano. Eu só durmo lá mesmo, velho. Já vai ter que trabalhar aqui na cidade. Não, aí é foda, hein? É, pois comprei um carrão aí, mano. Você comprou um carro ali agora na concha, né? Então, já tá meio adjuntando uma graninha, pá. A gente compra, né, velho? Quanto é que ficou, irmão? Deixa eu ter. Não, ficou aquele doendo com a mão mesmo. Pode ficar trampando. Valeu, 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 irmão. Bom trabalho. É, nós temos. Valeu, valeu. Fala, irmão. Você tem algum carro aqui, mano? Eu não tenho carro aqui, não, irmão. Tô precisando de uma graninha, mano. Se eu pudesse passar um planinha no seu carro, vou comprar uma casinha pra mim. Ixi, mano. Pode tirar aí. Na real, eu pago cinco reais só pra quem limpa carro, mano. Não sei se vai te ajudar muito, não. Tá, sim. Esses caras cobram a cara pra caralho, tá maluco? Deixa aqui, até cinco reais só, filho. Vai limpar um carro, não é um prédio, mano. Então, esses caras que eu fiz ontem, eu passei o bagulho ali no paninho que o cara queria, deu cinco mil, tá, Dani? Cinco mil? Eu tinha saído do socão na cara dele, pô. Cinco mil, tá quer me roubar? Porra, tá achando que é assim agora, mano? Não, se comer não, mano. Nem cobre só. Caralho, calma aí, né? Passa um paninho, então. Passa um paninho, cinco real, vai. Deixa eu ver, cadê o scotzinho, cadê o scotzinho? Agora sim, ó o scot aqui, ó. Aí, depois dá um passado de pano ali também naquele carro ali, já tá bom já, irmão. Esse daqui é de rico. Esse daqui é a carro de quem tem carro, mano. Aí, ó. Quanto que é um desse? Pra você, agora, oitenta mil. Quanto? Oitenta mil vendo pra você. Tá louco. Tá passando a fábrica. Tá louco, pô. Paguei agora esse valor lá. Oitenta mil comprou uma Ferrari. Acho que não. Paguei oitenta mil agora, mano. Tá bom. Ó. Vim pra aqui na frente aqui, irmão. Oitenta mil agora, você aceita? Quanto? Trinta e um mil. Trinta e um não. Eu aceito setenta e oito. Aí, ó. Peguei aqui. Tá metendo louco, caralho. Porra, vai ganhar dinheiro não? Vim pra meu carro, caralho. Tem que trabalhar o cara aqui aí, ó. Porra, né? Achava que ia sair. Ah, saí dali, né, mano. Ali é o local certo pros caras, velho. Eu vou te passar o dinheiro aí. Ixi, vê isso que eu tenho na mão. Tá preto, hein, mano. É demais. Tá doido, é isso? Ih, mano. Pagou um bastante carro. Como é que eu vou te passar cinco reais? Você tem que ir no banco pegar dinheiro, mano. Eu tenho na mão. Não, fixe. É isso aí, mano. Valeu, valeu. Trabalho assim, você vai chegar. Você consegue pegar o carro rapidão, mano. Não, eu tô na sobeirinha, mano. Olha lá. Tem três, quatro motos do outro lado lá. Vê quem é o dono lá e já limpa tudo, mano. Qual que é seu paypal? Isso, é isso. É nóis. É... Sou trouxa do caralho. Mas um dia ele vai pegar um carro, mano. Ele não falou quando que ele quer o carro, tá ligado? Ele falou que vai pegar um carro, mano. Porra, na real tinha que fazer uma troca de roupa. Calma aí, velho. Essa roupa aqui já tá foda, já, velho. Olha só o chevetinho, ó. Vai falar que o chevetinho não é o chevetinho, mano. Olha aí, ó. 150. 160. Hum, carro de polícia tá atrás? Puta que pai, ó. Hum, eu tô achando que ia pro carro de polícia. Deixa eu ver. Hum, eu derrubei um poste bonito ali, mas eu nem encostei. Não, 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 não. Ó o carrinho bom, hein, mano. Eu vou dar uma equipadinha nele agora, tá ligado? Chevetinho, pá. O bichinho grita, hein, ó. Nossa, mano. Vou ter que dar um jeito de mexer mais nesse lugar aqui, guys. Mas, ó, a gente tá sem produto e fica parado, velho. Eu vou botar algumas coisas pra vender ali. Eu tenho duas armas lá, velho. Pô, eu tenho que ver com o cara. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui. Calma aí. Ah, a mecânica trocou de lugar. Esqueci, esqueci. Calma aí. Trocou de lugar. Agora tá aqui pra cima. Vamos ver, vamos ver. A mecânica trocou de lugar. Vamos embora. Vamos tentar achar essa mecânica aí. Calma aí. Pode ser que esse cara aí seja o trouxa aí que tá querendo passar a informação pra outra favela. Fala aí, irmão. Tranquilo? Tranquilo. Tem como dar uma mexer nesse carro, é? Bora. Tô de crer. Tá querendo fazer uma revisão ou é mexer nele mesmo? Eu quero mexer. Tem como botar um vidrão preto nele? Vamos tá vendo ali. Vê lá, vê lá, vê lá. Vai indo aí, vai indo aí que eu tô atrás. Vai, seu trouxa do caralho. Mexe nessa porra aí, vai. Cabaço. E se eu vou passar informação falsa pra esse cara, né, mano? Esse carro aí é de Benedito Pereira, fi. Rapaz, agora que eu lembrei, viu? Esse carro aqui não tem quase porra nenhuma. Não tem quase nada esse carro, mano? Nada. Nada, 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 nada. Não, mas vidro deve ter, mano. Vidro. Não tem. Ó, tô passando aqui, ó. Mas é... Que isso, mano? Ih, tem nada? Que que tem esse carro, mano? Mano, ó. Turbo. Turbo ele tem. Motor não tem. Que isso? Placa. Ele tem. Que isso, mano? Já não também tem. Caralho. Que quebrou, mano. Chevetinho, achei que... Cheveti não. Escortezinho, achei que ia meter o louco. É, mano. Cara, se eu não me engano, antigamente tinha, mas a prefeitura aí chegou, meteu a faca aí no bagulho e tirou tudo. Puta que pariu, velho. É, esse aí é o carro, mano. Achei que dava pra mexer pra caralho no carro, mas tá de boa. Rapaz, nem abriu o capô, eu acho que eles colaram com o super bondo aí, viu? É, mano. Tô ligado, tô ligado. Peraí, peraí. Ele deu uma cagada no carro aí na fabricação, mas tá de boa. Ah, ele tá aplicando aí o produto aí pra não sair a tinta, né? É, esse aqui ele faz que segurar mais tudo aí. Pode ir. E quanto é que ficou isso aí tudo? Rapaz, só vou dar aquela reparada show aqui pra você ver se tá tudo certo ali no motor mesmo. Enquanto isso, eu já faço a soma aqui do dedo de cabeça. De boa, de boa, de boa. Ok, rapidinho aqui. Deixa ele dar uma olhada no carro ali, guys. Nossa, mano, aí, mas pelo menos o carro ficou bonito ali, né, velho? Ficou, mas aí, ó, um rosão, pá. Eita, porra. Uma cumba? Ai, foi pra baixo agora. Rapidinho aqui. Aí, ó, ficou bonito o carro, mano. Um rosão, pá. Não dá pra pintar o vidro. O vidro fica desse jeito. Botei um turbinho. Só. É o RS ainda, velho. Ah, eu acho que ficou maneiro o carro. Você vai ver. Vamos botar na estrada e vamos ver, mano. Eu acho que eu consigo vender pros 90 mil esse carro agora, velho. Sei, pá. Vamos ver quanto é que vai ficar isso aqui, essa facada. Porra, o carro tá mexendo ali, pá. Aê, patrão. Tá certinho, mano? Venderam só meio... Tava meio solto ali o peito de aço ali do carro, mas tá tranquilo ali. Já apertei ali. Pode crer, pode crer. Acabei de comprar o carro, tá metendo louco, seu trouxa. Fica 27 mil. Brincadeira, brincadeira. Que isso, porra? Tô brincando. Caralho, 27 mil dá pro seu carro, velho. Ficou 9.650. Pintura, perolados, placa e motor. 9 mil, doutor? 9 mil, rapaz. Não tô nem te cobrando... Agora que eu vi aqui, eu não tô nem cobrando a mão de obra aí. Se quiser até arredondar 10 mil, pá. Não, faço isso não, velho. Calma que eu vou pedir um cara pra te passar o dinheiro aí, mano. Qual que é a sua conta? É 4151, chato. 4151, calma aí. Eu não cobrei nem a mão de obra aí, porque eu acabei esquecendo aí. Mas como eu falei, o primeiro valor é o que vale, né? O que eu já tá aqui, mano? Opa, então. É 4151. Consegue pagar aí pra mim, mano? A parada aí? De boa, de boa, de boa. 9... Ficou quanto? 9 e quanto? 9,650. 10, 10, 10, 10. 9,650, nada de arredondar, não. 9,650. Tá, apaga aí. Qual que é? Qual que é a conta, mano? 4151. 4151, porra. 41,51. Puxo burro, foi 50 vezes, velho. Deixa eu ver aqui, calma aí. Acho que chegou, acho que chegou. Chegou aí? Chegou, chegou. Boa, 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 boa. Tem gorjetinho, mas tá bom, né, porra. De boa. Chegou quanto aí? 9,650 mesmo, é que... Mas mandou certo ou errado? Não, mandou certo. Tem gorjetinho, eu falei. Tem gorjetinho. De boa, de boa, de boa, irmão. Tá certinho? De boa, de boa, muito obrigado aí, irmão. Tem que for sair aí pra não correr risco aí, mas só cuidado aí pra não riscar o carro, viu? Tranquilo, valeu, valeu, valeu. Olha, fingi que eu, tá ligado? Fingi ali, guys, que eu pedi alguém pra pagar pra não passar pelo meu nome, tá ligado? Uma meteoro louca, eu tenho que tá ligado com os mecânicos safados aí que... Tá passando um info. Eu vou dar minha info assim, mano. Agora eu acho que a G.O. tá ligando pra mim, mano. Agora o carrinho ficou massa, mano. Aí, ó. Pra falar que não, tio, ó. Tem até turbo agora. O que é aquele carro lá na frente? Vamos seguir, vamos seguir. Vamos seguir, vamos seguir. Vamos seguir, vamos seguir. Vamos seguir, vamos seguir. Ó. Vamos ver, vamos ver até onde que vai. Vamos ver até onde vai. Ixi, 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 ixi. Vamos ver. Ele tá metendo louco, ó. Tá achando que a gente tá seguindo ele, ó. Ah, ele vai consertar a Porsche, olha lá. Oi? Quanto é que tu pagou nenhum desse daí? Paguei 50, vendo que você é por 49. Caralho, eu te digo, eu tinha 3 lá na conta, né? Tem esses caras aqui na frente aqui que tá metendo louco, tá ligado? Mas dá hora um escarrozinho, chega bugando. Tô vendendo, mano. Quiser é seu. Tá, conta aí, tá conta. 92.500. Quanto? 92.500. Rapaz, não tem problema. Olha que safado, ele tava vendendo por 79 pra mim. Ah, mas olha aí, o carro tava normal. Agora, como é que tá o carro aí, ó. Olha o carro como é que tá agora, ó. É o raio, pai. Isso daqui dá mais valor. Aí, compra pra moça aí, ó. Compra aí, ó, moça aí. Tava combinado com o cabelo, ó. Tá combinado com o cabelo, ó. Tá combinado com o cabelo, caralho. 92.500, ó. Tá baratinho, pô. Aí, ó, dá a cor do meu cabelo aí, ó. Então, aí, compra aí, caralho. Já era, GG, ó. Tá passando a faca, pô. Ah, que isso, mano. É que eu tive que equipar o carro, né, velho. Eita tunada, pelo menos. Tá tunada, pô. Tá louco, tem até turbo, mano. Ah, sim. Na reta? Eu não testei, não. Na curva foi 280, o quê? Se fizer 30.000 pra mim, eu compro. É bom que você libera um espaço na garagem aí. 30.000, mano. Tá metendo louco, pô. É nada. Pago desse. Ah, 30.000. 30.000 é aquele carro-bossa que tá entrando lá, agora, ó. Quanto que ele pega na reta? Eu tenho, eu juro que, pô, tu na carteira. Eu não testei ainda, não, na reta. Na curva foi 280. Porra, tem só. Quanto demais. Não dá pra testar na reta, só passando essas porra, esses carros toda hora aí, ó. 30 policiais. Tá querendo quanto? Tá querendo quanto desse carro aí? 92.800. Ah, não vale a pena. Mais caro do teu porra. Ah, mas é que tá. Tá tunado, né, velho. Olha o lado do cara. Mas tá de boa, então. O Gagão Prata tá certo. Não dá, não dá. Acabei de fazer a pintura, vai estragar a pintura. Ah, pode. Fala, senhora. Meu Deus. Vou tomar em quadra, ó. Todo mundo vai tomar. Todo mundo vai tomar em quadra, guys. Por quê? Eu não sei de nada. Eu vou ficar dentro do meu carro aqui. Os caras vão tomar em quadra ali, velho. Ou alguém jogou um missão lá dentro da garagem pra cá. Não tava gravando, velho. Você vai ver de lá, ó. Caralho, velho. Eu tô sem fidelidade do meu carro. Não foi ou não, essa polícia? Não, velho. Tá tranquilão. Equipa. Boa, boa, boa. Luz pra meu carro aí mesmo, essa polícia. Valeu. Acabou de pintar o carro aí. De limpadinha, de limpadinha. Pode crer. A tinta tá fresca aí. Vai ficar sujinho de rosa aí na parte de trás desse. Não foi ou não que eu tirei o foguete, mas foi o que acontecia. Vai ficar sujinho de rosa aí, senhor. Trouxa do caralho. Passa por cima do meu carro e... Meteu o louco. Os caras mete o louco de vir abordar aqui sem motivo. Você é doido? O cara meteu o... Foi esse cara aí, ó. Que meteu o louco, ó. Isso aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. De novo, de novo, ó. Tá metendo o louco, mano. Eles vão pintar aqui de novo, você vai ver. Cuidado aí. Cuidado com falar que esse carro aí é bem resistente, esse carro aí. Tá porra, mais um, mano. Os caras tão metendo o louco aqui, mano. Isso vai dar ruim, eu vou ficar aqui só olhando. Isso vai dar ruim. Tô soltando um missile toda hora. Os caras pegam um foguete e botam na bunda, tá ligado, mano. Deixa eu ir lá, galera. Deixa eu sair desse aqui, desse lugar aqui, mano. Então é isso aí. Conseguimos comprar um carrão. Esse carrão aqui é top, vocês estão vendo, ó. O carrinho ficou bonito, tá legal? Rosinha, pay. Consegui... A gente testou o Corolão hoje também. Aquele Corolão, mano, indestrutível, mano. Aquele carro ali é indestrutível. Eu não sei que ele deve ser um tanque em formato de Corolla. Que eu nunca vi tomar tanta porrada e não quebrar. Então, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos ver se a gente vai virar gerente, hein, mano. Porra, é só a gente virar gerente, mano. O cara falta pra tirar o patatino da gerência, mano. Vamos ver, vamos ver se vai ficar puto ou não, tá ligado. Então, vamos ver no próximo vídeo. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui, mano. Já a polícia entrando lá atrás, lá, 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 lá. Só dá spraytazinha, fica aí andando pra lá e pra cá, tá ligado. É igual um trouxa com aquele carro dele, mano. Vai abordar alguém, já vai botar a mão na cara, já manda ele tirar. Já fechou um lá atrás, um na frente. Tá ligado, ó, já era o cara lá de trás. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.